Cara, vou falar um negócio pra vocês Eu acho que nem na vitória contra a Libertar Talvez contra a Libertar, mas com certeza contra o Flamengo não Eu fiquei tão feliz com a vitória do Atlético Porque assim, foi uma vitória muito grande Foi uma vitória muito grande Desde que eu acompanho o Atlético e tudo mais O Atlético só tinha vencido o Internacional no Beira Rio Naquela final de Copa do Brasil Que também foi outra vitória enorme Mas eu acho que foi uma vitória muito grande Pra afastar alguns fantasmas, sabe? Foi uma vitória muito grande pra dar uma tranquilidade Depois da descoberta do envolvimento do Pedrinho e do Brian Garcia Em relação ao esquema lá da penalidade máxima É uma vitória pra afastar uma pressão muito grande Que existia sobre o time em relação a jogar bem Acho que é uma vitória muito grande pra dar um pouquinho mais de tranquilidade Pro Paulo Turra trabalhar E eu acho que isso tudo importa muito No ambiente de uma equipe, sabe? O próprio Filipão já falou Cara, o que a gente vê fora de campo É só o reflexo do que acontece internamente no clube E a gente via o Atlético não fazendo bons jogos E sim jogos muito questionáveis Só que dessa vez não Só que dessa vez o Atlético se superou Só que dessa vez o Atlético superou as dificuldades Só que dessa vez o Atlético superou um retrospecto ruim no Beira Rio E ruim fora de casa no Campeonato Brasileiro Já eram 10 jogos seguidos sem vitória Fora de casa no Campeonato Brasileiro E juntando isso tudo O Atlético teve um grande segundo tempo E é o primeiro ponto que eu trago como uma grande notícia O Atlético jogou bem Esse Atlético consegue jogar bem Porque parece meio bobeira Mas em alguns momentos a gente se questiona se esse Atlético Ele tem essa condição realmente de jogar bem Porque são tantos jogos São tantos jogos abaixo da média Que a gente começa a questionar da qualidade dos jogadores Mas não, é um grupo muito bom É um grupo de muita qualidade E hoje a gente viu num segundo tempo Cara, um domínio completo contra o Internacional O lance do primeiro gol mostra isso, né O Atlético quase um minuto de posse de bola É um Atlético que às vezes tem dificuldade de ficar 10 segundos com a bola Um Atlético ocupando o campo do adversário Um Atlético com os 10 jogadores no campo de defesa do Internacional Girando a bola Os principais jogadores participando Jogadores criativos no meio campo Vitor Bueno, Christian A bola chegando no Canobi O Canobi sabendo o que fazer com ela O Fernando participando bem E foi quase assim o segundo tempo inteiro Um Atlético chegando, oferecendo perigo Sabendo jogar em bolas mais longas Em transição, pressionando o adversário Mas também sabendo jogar com a bola no pé Empurrando o Inter pra trás Aproveitando os espaços que o Inter deixava E saindo com uma sensação muito boa, né Uma sensação assim que O que vem pela frente Que é Curitiba, que é Botafogo Que é Bragantino São jogos que eu acredito que sejam Até mais acessíveis dessa sequência que a gente pegou, né Que foi Flamengo, Libertar e Internacional Então o Atlético, ele pode seguir Tendo o aproveitamento maravilhoso Que tem de mais de 80% na temporada Lembrando que a gente já tá em maio E a gente tá num aproveitamento fantástico na temporada Em questão de resultado Mas hoje a gente também teve desempenho E eu queria festejar muito esse bom desempenho do Atlético Porque infelizmente não é algo rotineiro Podemos dizer assim Ainda é algo raro da gente ver o Atlético jogando tão bem Mas hoje, cara, jogou muito bem no segundo tempo Fez uma grande partida Dominou o Internacional Saiu com a vitória com toda a justiça do mundo Aí vamos pra outra grande notícia Que foi a partida do Fernando, né A gente... Pô, recebe a notícia do Pedrinho, cara E eu fiquei muito chateado, assim Foi até uma live um pouco difícil de se fazer Não porque, nossa, perdeu o Pedrinho Mas, cara, porque, assim Tu perde um pouquinho de credibilidade ali, né No esporte e futebol Tu tira um pouquinho de credibilidade no esporte e futebol Porque, cara, é um esporte que a gente ama É um esporte que eu decidi dedicar a minha vida Pô, eu poderia estar ganhando muito mais dinheiro em outra função Mas decidi ser jornalista esportivo E a gente vê o Pedrinho fazendo uma sacanagem daquela E fica muito triste, né Assim, o Fernando entrou Foi muito bem no jogo Partida segura Dando movimentação ali pelo lado esquerdo Sabendo aproveitar o corredor Impedindo os ataques do Inter Em algum momento sentiu até dificuldade pra acompanhar o Pedro Henrique Mas depois encaixou muito bem na marcação Conseguiu se entender bem com o Canóbio ali no segundo tempo E dá pra dizer que fez um jogo melhor do que o Pedrinho vinha fazendo, né Eu acho que esse que é o grande pulo do gato também A gente perde um Pedrinho E provavelmente não vai ter de volta esse garoto Só se ele se provar inocente E ao que tudo indica não é Mas óbvio, vamos esperar o julgamento Mas, de qualquer forma, eu acredito que o Fernando fez uma partida segura E eu acho que agora vai ter uma sequência Onde ele possa aproveitar, se deslanchar e se afirmar Como esse lateral titular do Atlético A gente tinha uma brecha muito grande Desde a saída daquele camarada ali atrás O Pedrinho, óbvio, vinha num processo de evolução Mas acho que o Fernando não precisa passar por esse processo de evolução Pra gente valorizar o mínimo, né Porque o Pedrinho evoluía pra gente valorizar, sei lá Cinco passos certos O Fernando já entrega isso Sem passar por um grande processo Aí eu fico pensando, né Talvez o teto do Fernando possa ser menor que o do Pedrinho Que é talentoso, habilidoso e tudo mais Mas eu acho que o teto do Fernando a gente pode alcançar mais rápido E é o que a gente precisa Um lateral seguro Um lateral que a gente tenha realmente mais segurança ali No sistema ofensivo Como um todo Sistema ofensivo e defensivo como um todo Porra, eu falei pra vocês, mano Eu bati muito nessa tecla durante essa semana E, porra, eu fico muito feliz quando eu falo As paradas e as paradas acontecem, né O que eu falei pra vocês Quando o time não sair atrás Esse time, ele ganha O grande problema desse Atlético É que ele sempre toma o primeiro gol Bati nessa tecla, velho Bati nessa tecla E o que aconteceu O Atlético conseguiu fazer O gol antes do Internacional E, naturalmente, ganhou a partida Ah, Thiago, mas poderia ter tomado um gol no primeiro tempo Foi um momento complicado ali do Atlético Poderia Realmente poderia O Atlético sofreu riscos Sofreu perigo ali no primeiro tempo Mas não tomou E eu acho que isso precisa ser valorizado Até porque eu achei uma boa partida defensiva do time como um todo Menos do Kelvin Mas acho que a defesa foi bem Pedro Henrique novamente fazendo uma bela dupla com o Thiago Heleno O Fernando a gente já elogiou por aqui Até os volantes do primeiro tempo Que não faziam o Atlético ter muita bola Ou o Atlético jogar muito bem Eu acho que os dois Hugo Moura e Alex Santana Fizeram um bom papel ali de proteção, sabe? Então, 0x0 pro intervalo De um time que a gente sabe que cresce na segunda etapa Intencionalmente ou não Foi muito útil Canob, hein? Caralho, velho Esse moleque, cara Ele faz Assim, eu acredito que eu entenda muito de futebol, tá? Mas esse moleque faz eu questionar muito o jogo de futebol, velho Esse moleque faz eu questionar Demais o jogo de futebol Porque, assim Cara, qual a explicação do Canob, velho? Qual a explicação do Canob de fazer partidas tão ruins E conseguir fazer uma partida tão boa Num jogo difícil de campeonato brasileiro Contra o Inter no Beira Rio Alguém tem explicação? Eu não tenho Só que eu sei que o Canob jogou muita bola O Canob levou vantagem sobre a marcação O Canob soube explorar a profundidade O Canob foi pro 1 contra 1 O Canob deu assistência pro gol O Canob teve boa capacidade associativa O Canob, o que a gente viu Cara, ajuda demais O Canob, o que a gente viu É um jogadoraço Tá ligado? Só que a gente precisa que esse garoto tenha constância No campeonato estadual a gente viu ótimos momentos pro Canob também Só que ele não ofereceu constância Dessa vez a gente precisa que essa constância aconteça Que essa constância siga E que a gente veja um Canob cada vez melhor Que a gente veja um Canob não fazendo uma partida boa a cada dois meses Porque se a gente tiver esse Canob A gente tem uma peça titular na equipe E mais uma vez o Atlético cresce quando tem a estrutura Dois meias Dessa vez Pablo e Terence Pablo em muitos momentos fazendo papel de meia E depois Vitor Bueno Pablo e Terence Christian e Pablo E depois Vitor Bueno E Christian Junto a um ponta, né? Então acho que a estrutura ofensiva do Atlético é essa Dois meias, um ponta e um atacante Hoje mais uma vez deu certo E pra terminar, cara, falar desses meias, né? Porque assim, eu já tinha elogiado muito contra o Flamengo E pra mim foi o jogador que entrou, mudou a partida Fez um grande jogo organizando o time desde lá de trás Chegando na frente, fazendo golaço É que foi o Christian, mano Assim, muita gente fala quando o Christian joga Que o Atlético tá jogando com três volantes Muita gente fala Que o Christian é um jogador de marcação e tudo mais Eu não consigo acreditar nisso, velho Pra mim o Christian é um meia Pra mim é um Christian Pode ser um terceiro homem de meio campo Mas é um cara de chegada É um cara que qualifica o setor ofensivo do Atlético É um cara que traz mais capacidade de gol Poder de fogo Capacidade associativa Assim, é um cara que agrega realmente Jogando ao lado de Vitor Bueno Jogando ao lado de Terence, não sei Eu só não abriria a mão do Christian titular De jeito nenhum Que eu acho um belíssimo jogador Fez um belíssimo gol E cara, assim, desculpa o Alex Santana Mas contra o Coritiba Acho que o nosso meio campo é Eric Fernandinho, Christian e Terence Não tem muito pra onde inventar, não Se quiser pode até botar o Vitor Bueno aí Que também foi mais uma boa notícia Entrou muito bem Foi o líder de assistência pra finalização com quatro Jogou muito futebol também o senhor Vitor Bueno Mas eu vou me resumir a essas cinco aqui Beleza? Tamo junto a nós, rapaziada Obrigado pela moral de sempre Valeu, 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 valeu